Ah BH, bem-vindos ao mundo da Só Track Boa, mundo da música, mundo da amizade, mundo da união. Ao longo dos anos no Só Track Boa, declaramos nossa independência. Celebramos a união, conectados e sintonizados. Não fomos para a esquerda e nem para a direita. Fomos em frente. Amando e dançando. Choramos e vivemos. Sentimos. Nos emocionamos. Afinal, o mundo é dos emocionados. Na evolução do corpo e da alma. Mentes conectadas pela música. Pela Só Track Boa. Vocês são a nossa união. Evoluindo. Fluindo. Loucos. Todos loucos. Num mundo de loucos. Ha 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 ha. Tá todo mundo pronto? Então grita alto. Grita. Bora, gente. Vamos fazer muito barulho. Grita, gente. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Vai fazer barulho. Fazer barulho. Vamos lá. Ha 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 ha. Tá todo mundo pronto. Agora o Só Track Boa vai começar. Cinco. Quatro. Três. Um. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL